Olá meus amores, meu nome é Elize Costa e eu sou professora de costura criativa e se você chegou até aqui no meu canal é porque precisa de uma ajudinha, certo? Aqui eu disponibilizo dicas, técnicas de costura, ideias, passo a passo e muita criatividade a ideia inicial do canal sempre foi dividir conhecimento com você e como em todo ateliê se fala de tudo um pouco, aqui não vai ser diferente não então inscreva-se aqui no canal, clica no sininho aqui do lado que assim você recebe as notificações ah, não esqueça, deixe seu like nos vídeos, comente e compartilhe à vontade bem-vindos ao meu canal beijo, beijo, beijo beijo, beijo